Pessoal, como a gente acabou de ver esse filme divertido dos Incríveis, de 1966, eu tomei a liberdade de pinçar aqui no próprio YouTube um show que eles fizeram na virada de 1981 para 1982, portanto, 15 anos depois daquele filme, onde talvez tenha sido um dos últimos shows realmente grandes, mas muito grandes mesmo, que eles fizeram. Era um show patrocinado pela Secretaria do Turismo do Estado de São Paulo, e aí é legal a gente ver uma comparação entre os garotos daquele filme, que eram quase adolescentes, tocando maravilhosamente bem, passando pelos países da Europa, e esses mesmos garotos, 15 anos depois, já jovens formados, provavelmente pais de família, mas tocando com a exuberância de sempre. Uma coisa fantástica a forma como eles conseguem levantar o público, em determinado momento, a gente vai ver um caractere passando ali da Secretaria do Estado, dizendo que 120 mil pessoas estavam na Orla de Santos assistindo aquele show naquele momento. Além de ver toda a plenitude do talento desses meninos, agora já homens feitos, a gente vai ver uma cena rara do Netinho cantando, ele que sempre foi o baterista e que hoje tem problemas com a voz, porque teve problemas de doença, naquela época ele ainda tinha voz e ele ainda cantava e faz um solo, só ele praticamente cantando uma música inteira. A gente vai ver o Manito tocando com o nariz, tocando o teclado com o nariz, o Risonho fazendo uma performance inesquecível na guitarra dele, e o Mingo e o Nenê, com o carisma de sempre deles, fazendo aquela festa com todo o resto do pessoal. Enfim, melhor ver do que eu ficar falando, mas a gente queria justamente mostrar a evolução daqueles garotos do filme de 1966, tocando na Praia de Santos em 1981, virada para 82, então 15 anos depois, já homens feitos, mas com a mesma soberba, com a mesma capacidade musical que eles tinham naquela época de uma forma mais apurada. Eles parece que tinham ficado 10 anos sem se apresentar e se reuniram de novo para esse show que foi fantástico. Quem quiser ver o show inteiro, eu fiz aqui uma pequena edição dos melhores momentos, mas quem quiser ver o show inteiro, a gente coloca na descrição do vídeo o link para assistir o show inteiro que está disponível aí no YouTube, tá bom? Espero que vocês curtam uma, assim, apoteótica apresentação dos Incríveis para mais de 120 mil pessoas na Praia de Santos em 1981. Dá uma olhada nesses caras. E como eu, amava os lindos e os homens no chão, girava o mundo, sempre cantava as coisas lindas da velha. Não era belo, mas mesmo assim, a vida viu garota assim. Tantava help and ticket to ride, oh, ei, c'eva a entender. Tantava viva a liberdade, mas uma carta sem esperada. Da sua guitarra, o separou, ora chama a nur americão. Tantava viva a liberdade, πά 그런데 atendam a��면 da velha. Tantava viva a liberdade, mas uma carta sem Revista目, Muito obrigado, gente. Vocês não sabem a emoção que a gente está sentindo agora, porque dez anos nós tocamos juntos, dez anos nós paramos. E exatamente dez anos estamos voltando com os mesmos elementos. Isto para nós é uma coisa muito importante. E esta é a nossa primeira apresentação depois de dez anos parados. Isso nos satisfaz. Então nós vamos dedicar esse show, assim, além de vocês, também para nós, porque a satisfação também é nossa. Vamos relembrar alguns sucessos da época anterior a essas férias de dez anos. Um, dois, três, quatro. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, 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 tchau.